Abertura A esperança dos doentes está nas mãos do médium José Pedro de Freitas Conhecido como Zé Arigó Segundo testemunhas Zé Arigó faz centenas de cirurgias Sem nenhum tipo de anestesia E usando apenas uma pequena faca enferrujada Não tem notícia de alguém que tenha ficado contaminado Numa cirurgia dele E ele não fazia nenhuma sepsia E a garantia de não ter infecção Isso não é tão espantoso não Se a gente for analisar a quantidade de cirurgias Que foram feitas em outras épocas Onde não havia sepsia adequada Não tinha antibiótico Nem nada Grande parte dos pacientes não tinha infecção nenhuma Para uns ele salva vidas Para outros é um charlatão Zé Arigó é preso acusado de curandeirismo Não se preocupa não minha gente Larga ele Eu sabe que eu sou inocente Não vai me acontecer nada não É preciso que a gente compreenda E não houve uma perseguição Os médicos não estavam com medo de concorrência desleal Era uma proteção da sociedade Face aos casos que chegavam De pessoas que tiveram seus sintomas aliviados Mas a doença continuou existindo E depois foram os médicos Constatar uma incurabilidade de uma doença Porque ela tinha evoluído muito Eu conheci muitos médicos do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre Vários do Chile, da Argentina Que levavam doentes lá para pedir o diagnóstico Eles não conseguiam descobrir o que o doente tinha O médio dessa natureza espetaculoso Sempre chamará a atenção para a sua pessoa Para o fenômeno que faz E quando desaparece, deixa naturalmente Muitas dúvidas, muitas incertezas, muitos conflitos Fenômeno que desafia a ciência Como definir um homem que, segundo testemunhas Durante 21 anos, realizou cirurgias sem anestésicos E supostamente curou milhares de pessoas Com doenças como o câncer Um homem que não tinha qualquer conhecimento de medicina E atraiu a atenção de políticos, artistas e cientistas estrangeiros Hoje, em linha direta à justiça Você vai conhecer a história do mineiro José Pedro de Freitas O Zé Arigó Considerado médium Zé Arigó dizia incorporar um espírito chamado Dr. Fritz O médico que seria capaz de operar doentes Sem provocar dor ou sofrimento Por causa disso, o Zé Arigó foi condenado duas vezes pela justiça Mas até hoje, 35 anos depois da morte de Zé Arigó Cientistas e estudiosos não conseguiram provar se ele era um homem inocente Que queria fazer o bem Ou um trapaceiro Que se aproveitava do sofrimento alheio Nós sempre estamos atrás das ilusões E o Zé Arigó vendia Como centenas de outros que existem por aí Ele vendia ilusões A meu ver, só ilusões Ele não era um charlatão Só isso Ele não era Eu fui para desmoralizar Não consegui, não pude desmoralizar O que eu estava vendo era ali A verdade na cara Como é que ele operava uma vesícula Sem deixar cicatriz O Zé Arigó para mim Eu, como cidadão Eu entendo como uma grande farsa Que influenciou pessoas Susceptíveis de serem influenciadas Zé Arigó nasceu em Congonhas A 100 quilômetros de Belo Horizonte A cidade Patrimônio cultural da humanidade É onde estão expostas as esculturas de Aleijadinho A maioria dos 40 mil habitantes É católica Oi Zé Dá um saco de feijão O menino José Pedro Que mais tarde ficaria conhecido como Zé Arigó Trabalha desde os 5 anos de idade E meu pai sofreu muito na infância Tinha que trabalhar muito Meu avô era uma pessoa muito rígida Dava muito valor à enxada Aquilo que conseguia através do suor E ele trabalhou de sol a sol Arigó 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 Tem alguém aí? Tem alguém aí? E ele de menino, ele começou a ter, a ouvir vozes. Essas vozes me incomodavam muito. Meus avós eram católicos, acreditavam muito que ele estava realmente influenciado com o espírito maligno, né, que era o demônio. Então foi feita uma sessão lá que seria feio, seria hoje um exorcismo, né. E chamavam seus padres, chamavam pezendeiras pra beber, e achavam que ele estava ficando maluco. Pode se levantar, Zé. O que foi isso, seu entorno? É, seu padre. Essa foi a única maneira que eu encontrei pra tentar resolver o problema. Então, seu padre, expulsamos o demônio ou não? Com muita oração, seu Antônio, ele não voltará. O senhor e a dona Maria tem que rezar muito por ele. E você, reza também, viu, Zé? Tá, senhor. Agora eu tenho que ir. Ele não compreendia o que aconteceu com ele. Na verdade, era essa. Ele não sabia o que era o espiritismo. Mãe, mãe, filho, fica aqui comigo. Tô com muito medo. No final, eu já não contava mais que com medo do pai repreender. Então, ele sofria com aquilo. Zé e Gó, era o mais velho de dez irmãos. Desde pequeno, num gesto de generosidade, ele costumava ajudar os pobres dando frutas, verduras, animais da fazenda do pai. Por isso, era sempre castigado. Até que numa dessas vezes, que o avô, o pai dele, o meu avô, colocou ele em castigo, ele debulhando o milho, ele viu ali um crucifixo. Um crucifixo estranho, um crucifixo escuro, com Cristo, né? Como faltando um pedaço do braço. Um crucifixo escuro, um crucifixo escuro, O pior foi quando ele começou a ter as visões. Esse, sim, foi o verdadeiro pavor dele. Mãe! Aos dezoito anos, Zé e Gó se apaixonou por uma prima, chamada Arlete. O pai dele foi contra o namoro. Queria que o filho se casasse com uma mulher rica e Arlete. Era apenas uma costureira. Zé e Gó enfrentou o pai e se casou. Em pouco tempo, as vozes e visões macabras o perturbariam ainda mais. Numa noite, Zé Arigó conhece a entidade que o atormenta. O doutor Fritz. Era o doutor Fritz. Um careca horroroso. Segundo alguns espíritas, o doutor Fritz foi um médico alemão que trabalhou durante a Primeira Guerra Mundial e que morreu há muitos anos. Para outros, ele seria um espírito que representava médicos de várias especialidades. Segundo a família de Zé e Gó naquela noite, ele recebeu o espírito do doutor Fritz e fez a primeira cura. Um mendigo paraplégico teria voltado a andar. Depois de curar o mendigo, Zé Arigó reencontra o doutor Fritz. Você vai à fazenda do seu pai, Arigó. Buscar aquele crucifixo negro que você desprezou. Ele vai ser sua companhia, solange estiver vivo. Com ele, você vai levar alegria e cura para as pessoas. Você foi escolhido para a Anemissione. Você tem que cumprir o Gixxal. O destino. Qual é o meu destino? Ajudar as pessoas. Nós estivemos juntos na grande guerra. Pusemos mal a muitas pessoas. Eu tenho que me redimir dos crimes que cometi ao seu lado. Foi a abertura que ele teve que o doutor Fritz pegou e contou tudo para ele. Eles vinham de uma guerra que meu pai era ajudante dele. Ele foi escolhido para essa missão. Ele tinha que trabalhar daquela forma. Reencarna-se, Arigó com a finalidade de ser-lhe o intermediário, a fim de que Fritz recupere-se dos males que causou a sociedade. Então aquela parceria que em determinado momento foi perniciosa, agora a divindade permitia retornar à terra para produzir o bem, anulando o quanto possível o mal que haviam operado na encarnação anterior. O doutor Fritz pegou e contou tudo para ele. Que ele tinha um aparelho que ele confiava para realizar as operações que ele tinha que realizar. Que existia uma sintonia muito forte entre eles. Na época, Zé Arigó morava com a mulher Arlete e os sete filhos nesta casa. Ele era atendente do Iapetec, um dos institutos da Previdência Social incorporado pelo atual INSS. Ele era uma criatura muito boa, muito humana. Eu não podia ver uma pessoa sofrer, porque ele corria para socorrer aquela pessoa. Se você olhar no livro de português do Figueiredo, é sinal de bobo, simplório, uma pessoa simples. Sem entender ainda o fenômeno que o atormentava, Zé Arigó realizou a primeira cirurgia espiritual. Segundo testemunhas, ele curou uma úlcera do senador Lúcio Bittencourt. Em seguida, influenciado por um morador de Congonhas, que estudava a doutrina espírita, Zé Arigó teve acesso aos primeiros livros sobre Espiritismo. A fama de Zé Arigó ocorre pela cidade de Congonhas. A fama de Zé Arigó, o que está acontecendo, Zé Arigó? O que você vai fazer com esse crucifixo? Essa casa está aberta para todos os necessitados. Esse crucifixo, ele carregava, andava com ele o tempo todo, num bolsinho aqui assim da calça. Quando ele assumia o Dr. Fritz, ele mudava inteiramente de personalidade. Era meio boa, era arrogante. Você vai tomar um remédio, velho. Só que ninguém entendia o que o Dr. Fritz. O que entendia era o preto, o secretário. O que tinha que se datilografar, passar para a máquina aquilo ali, a receita. Seu problema tem cura. O Sr. Zé, os médicos disseram que não tem jeito. Vem. Você arigó? Vem cá, anda. Vem. Não engravidar. Engravidar. Bem, podia engravidar, mas... Abortar. Abortar. Entramos os três juntos, não é? Ele rezando e pedindo, e fez um oração muito bonito. É com leite de Nossa Senhora, e com o Senhor de Jesus Cristo, que eu peço que os males dessa senhora passem para esse aparelho, e que esse aparelho vomite toda a senhora. E a senhora tem certeza que quem curou a senhora foi o Zé Rigó, foi o Fritz? Lógico, pois ninguém curava. Uma coisa tão importante... A convite de linha direta à justiça, o presidente do Conselho Brasileiro de Oftomologia assistiu às imagens das supostas cirurgias de Zé Rigó. Isso é absolutamente impossível. Isso não existe. Introduzir canivete no olho, isso aí ele nunca fez. Porque se ele fizesse, eu te garanto que esse olho estava irremediávelmente perdido. Ele metia uma faca no olho da pessoa, rodava a faca lá dentro. Isso não tem nenhum problema. Nós temos entre o globo ocular e a pálpebra, um espaço, uma cavidade, que eu sou capaz de enfiar. Se eu, através da sugestão, anestesio a sua córnea, que é a parte mais sensível, eu introduzo uma faca debaixo da sua pálpebra, introduzo meu dedo. Bom dia. A missa de hoje é uma homenagem à Nossa Senhora das Neves, que fez o milagre de levar em tempo a não-comandar. E eu tenho também para vocês um estado de abençoamento. O que você está com medo? O que você está com medo? Porque eu tenho uma igreja enorme necessitando de... Mas, não é de quê? Eu sou nenhum bicho. Eu tenho que dar um novo abençoamento a vocês. Mas, antes, eu quero falar com o senhor. Zé Ligó, você sabe que o curazerismo é condenado pela justiça dos homens e pela lei de Deus. O senhor é um feiticeiro. E eu digo para que todos possam ouvir. Zé Ligó está possuído pelo demônio e não devia pisar na casa de Deus. Ele parou de ir nisso porque os padres começaram a apontar para ele. Ele é um feiticeiro, é um charlatão. O fenômeno Zé Ligó chama a atenção de pessoas célebres. O presidente da República, Juscelino Kubitschek, leva a filha para ser examinada pelo médium. Porque o Juscelino era um político, vamos dizer assim, fantástico, em vários níveis. E ele levou a filha dele, que ele tinha uma filha que tinha problemas de coluna. Provavelmente, existia esse tipo de cura no século XIX também. Essas curas, vamos chamar assim, espirituais. Só que esse tipo de curandeiro, ele deixa pouquíssimo registro. A gente encontra esses registros no XIX, quando se transforma em caso de polícia. Vocês fazem isso aí, por favor. Vou conversar com ele. Por favor, sente-se. Com licença. Boa tarde. Então, Zé Ligó, você sabe por que está aqui? Sei não, doutor. É, os médicos estão fazendo queixo. A Associação Médica está denunciando você por curanderismo. Mas por quê? Eu fiz alguma coisa errada? Eu machuquei alguém, doutor? Não. Você simplesmente está operando esse povo todo sem ser médico. Você vai ser processado. Quem ministra medicamento sem ser médico, de acordo com o nosso código, pratica em tese crime de curanderismo. E curanderismo, você vê o seguinte, se nós sairmos daqui agora, aqui embaixo, na primeira farmácia que nós entravamos, e falar que está com uma dor de barriga, o sujeito indica para você uma medicação. Isso é curanderismo? Eu vejo isso com até tristeza. Uma pessoa conseguir enganar, iludir, trapacear uma coisa tão importante que é a saúde do homem ou da mulher. Em maio de 1958, Sérigó foi condenado a um ano e três meses de prisão por curanderismo e exercício ilegal da medicina. Mas o então presidente Juscelino Kubitschek intercedeu e indultou o médico. A pena dele foi perdoada. Juscelino era médico e tinha provas, inclusive da filha dele, que foi curada. Em liberdade, Sérigó continua a atender brasileiros de todo o país. Caravanas de doentes saem da Argentina e do Uruguai para se consultar com o médium. Alguns jornalistas estão determinados a provar que Sérigó é um charlatão. Eu fui disfarçada de doente, mas era para fazer uma matéria. E entrei na fila com qualquer pessoa e ele passou pela fila e disse, por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? O que? Você precisa mais de mim do que eles. O que você está dizendo? Ai! Ai! Minha mãe está em casa. Eu agradeço, ela reza muito, perde a nossa senhora. Ela que te trouxe o cano, que é visto o filho, sofreu o filho. E realmente eu estava com um problema renal muito sério. Os exames deram uma infecção muito grave e que eu precisava de um tratamento ou consultar o médico. Daí eu já não sentia dor. Quando eu reviso os exames, não apareceu mais nada. No nome do pai do filho espelho do santo. Como é que vai, senhor? Está bom? Muito bom. Obrigada. César, igual? Pois não. Como vai? Meu nome é Jorge Aldir. Eu sou repórter da revista Cruzeiro. Trouxe uns médicos de São Paulo para acompanhar o trabalho do senhor. Só gostaria da sua autorização para filmar e fotografar tudo. Você vai poder, o senhor, vai poder fotografar, filmar, ver tudo o que o senhor quiser. Só não vai ficar em hotel, não. Vai ficar na minha casa. Na sua casa? E aí eu quis fazer uma série de desmistificação de falsos milagreiros. E aí eu fiquei assombrado. Porque ele fez muita coisa. E o pior é que não escondia nada. Não era um filme. Mando tudo, cara. Eu vi ele operar um cara no chão, assim, com um travesseiro embaixo. Meteu aquele raio naquela faca e abriu o cara na nossa frente, com frente de câmera e de tudo, para tirar um cálculo remalto. Suturou bonitinho. O cara não deu um pio. O que explica o corte que ele fazia se não ter um sangramento melhor? E chama-se, é a luz da razão, chama-se preste digitação. Ele fazia uma manobra que aquela pessoa acreditava nela. E ele não fazia suporte nenhum. Quem faz hipnose sabe que faz tratamento por exemplo dentário. Hoje vários dentistas utilizam. Você consegue estancar o sangramento completamente. Através da sugestão, eu posso fechar todos os vasos de uma determinada região. Porque o seu psiquismo atua no seu corpo inteiro. Agradeção, Camilo. Um cientista da NASA procura a Zé Arigol para fazer uma pesquisa. No primeiro encontro, uma surpresa. Meu Deus. Qual é o seu nome? O Harrison. Sou médico, cientista da NASA. Esse lipoma aqui no seu braço deve incomodar um bocado. Tem coragem de operar? Operar? É, o irmão como médico. Acho que demora quanto tempo a operação? No mínimo, uma hora. Pois vai levar um minuto. Quem tem canivete? Peraí, peraí. 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 E para poder demonstrar uma interferência paranormal. Se ele realizasse as cirurgias no ambiente assepciado com um instrumental próprio, naturalmente isso não provocaria o impacto que dava aquele método bastante grosseiro e chocante. Os cientistas americanos acreditam que Zé Arigó é um fenômeno. Ricardo Molina, perito em fonética da Unicamp, analisou a pedido do Linha Direta Justiça uma gravação de Arigó incorporado com o espírito do Dr. Freitas. Eu não escuto interferência da língua alemã, uma interferência que deveria existir. Eu quero dizer, eu não vejo aqui nessa fala... Não, você vê a retroflexão no Zé Arigó, o irmão, o irmão nunca faria isso. E essa é a... Mas isso aqui é puro mineiro, quando ele fala como o Dr. Freitas. Ele continua falando como um mineiro típico. O médico americano da NASA era um estudioso de assuntos paranormais e durante seis anos pesquisou o fenômeno Zé Arigó. Já a Associação Médica e o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais estavam convencidos de que o médium era um impostor e não desistiram de processá-lo. Zé Arigó iria ser submetido a um segundo julgamento. Tinha fotos, eles faziam operações na vista da pessoa, consultas que ele dava para a pessoa e recebiam remédia para as farmácias. Isso tudo foi trazido dentro dos autos. Denúncia que foi dar contra ele, exercício ilegal da medicina. Eu disse que presenciava legiões de pessoas que o procuravam e via no dia a dia uma farmácia que atendia o receituário dele e também no hospital em que eu trabalhava, eu atendia pacientes que tinham intercorrências procurando serviço médico em face de que o procuravam e precisava de médico naqueles momentos e eu como médico atendia vários. Silêncio, silêncio no tribunal. Eu quero o silêncio nesse recinto. De acordo com o veredito, o senhor José Pedro de Freitas, mais conhecido como Zé Arigó, está condenado a 18 meses de detenção. O senhor é justiça, senhor! O senhor é justiça, senhor! Silêncio! Mais uma vez, eu quero o silêncio. O senhor José Pedro de Freitas está condenado a 18 meses de detenção, pena ser cumprida na cadeia pública da comarca de Conselheiro Lapaillet. A sessão está encerrada. Seu juiz. Essa rosa aqui é para o senhor, né? Rosa vermelha quer dizer consideração. Muito obrigado. Eu recebi a rosa vermelha, ele ficou lá parado e os familiares dele por perto, filho, esposa, todo ele por perto. Quando chegou no momento em que foi, que foi já para ser encaminhado para a Conselheira Lapaillet, aí já havia uma multidão muito grande, né? E dessa vez ele não aceitou o indulto, porque ele já sabia nessa altura que indulto seria, vamos dizer assim, você cometeu uma falta, mas eu vou te desculpar da falta. E ele achava que ele não tinha cometido falta nenhuma. Portanto, ele não aceitava um indulto, porque ele não tinha. Se fosse um cancelamento da pena, tudo bem. Senhor Igor? Senhor Igor, eu tenho caroço aqui no meu pescoço. Será que você podia me curar? Senhor Igor, meu filho, arruma uma saquinha para mim, qualquer um. Deus te abençoe, um instantinho só que eu já pego. E com o livro a gente falava o nome, ele tirava a receita, sem maiores problemas. O delegado permitiu, porque eu sabia que ele era inocente. Eu trouxe a minha mãe aqui, que o senhor examinava, conforme eu tinha combinado com o senhor. Daqui a minha mãe. Eu vou atender a mãe do doutor. Vai lá para o final da fila. Final da fila? Final da fila? Final da fila. Vamos, mãe, vamos. Final da fila. Até o delegado leva a mãe para ser atendida pelo médium. Na delegacia. Era a fila disso lá. A fila era lá de cima, até embaixo lá. Lá na porta da delegacia. O pessoal difícil operava lá dentro mesmo. Deixava mais uma pessoa lá. O pessoal polícia lá, que fechava a quadra lá, que ajudava também lá. Na hora lá. No dia que liberou, que soltaram ele, a galera carregou ele lá de baixo até lá. Na casa dele lá. Só nas costas. Mais de mil jeitos. E o ministro Evandro Lins, julgando o Abescoff que eu invetrei no Supremo Tribunal Federal, anulou a decisão. Maio de 1965. Zé Rigor é solto. Três anos depois de sair da cadeia. Com a ajuda de amigos, Zé Rigor constrói o Centro Espírita Jesus de Nazaré. É o Roberto Carlos mesmo? É assim, ó. O que eu estou muito doente? Pode ficar passando. Tá bom? O cara está chegando. Eu fui com o Roberto, o Carl Segundinho, duas vezes lá. O que eu me lembro do filho do Roberto Carlos, é que ele tinha um problema de uma pressão no olho e ele tinha que fazer uma cirurgia. Eu falei, será que o filho dele ia ficar sem? O que me chamou muito a atenção foi que nós estávamos assim, na casa dele, uma casa aberta para as pessoas e de repente eu comecei a notar que as pessoas que chegavam nos ônibus, que chegavam nas excursões, entravam pela casa do Zé Rigor e abriam a geladeira, entendeu? Já havia uma mesa preparada com coisas, eu comecei a reparar que todo mundo agia como se estivesse na sua própria casa. Esse pessoal sempre procura o testemunho de pessoas de projeção, de pessoas ilustres, né? Isso para nós, para o médico, não tem nenhum valor. O testemunho de uma pessoa importante, de projeção, tem o mesmo valor que tem de uma pessoa humilde. A família afirma que Zé Rigor não recebia dinheiro pelas consultas e que também não aceitava presentes, mas algumas pessoas acusam Zé Rigor de enriquecer as custas da boa fé do povo. Agora, ele tinha um irmão dele que era dono do hotel, ele tinha um cunhado dele, Alberto Soares, que tinha uma farmácia, onde eu via todos os dias o receituário vasto que ele prescrevia. Indiretamente, muita gente não foi comigo através do nome do papai, mas o papai não, meu pai não. Ele foi aposentado por problema cardíaco, dentro do antigo IAPTEC, hoje o NSS. E minha mãe é professora do corte de costura do SESI durante 25 anos. Minha mãe costurava. Então sobrevivia disso. Certo dia, Zé Rigor prepara-se para novas operações, mas seguindo testemunhas, o tempo passa e o espírito do doutor Fritz não dá sinais. Zé Rigor se desespera. Zé. Zé. Correto! Correto! Você está pronto pulido? Com essa camisa brilhante? Já vai! Correto! Correto! Você será humilde, ser amigo! Não é por isso que você está aqui! Você tem que ajudar os que necessitem! Seu trabalho vai ajudar os que necessitam! Seja humilde! Caspa! Guerre mil! A trabalhada ficou! A trabalhada ficou! Que necessitam! A trabalhada ficou! A trabalhada ficou! A trabalhada ficou! Em 1966, a pesquisa dos cientistas da NASA concluiu que entre mil diagnósticos dados por Zé Arigó, 96% estavam corretos. Os cientistas italianos, alemães, americanos e japoneses também fizeram uma série de pesquisas. Todos concluíram que não existiam provas de ter havido erro de diagnóstico. No Brasil, Zé Arigó virou um caso de polícia. Em 1970, segundo a família do médium, o espírito do Dr. Fritz deu um aviso a Zé Arigó. O Dr. Fritz já tinha falado, o aparelho de Arigó vai desencarnar. O Dr. Fritz deu um aviso a Zé Arigó. O Dr. Fritz deu um aviso a Zé Arigó, Zé Arigó. O Dr. Fritz, minha hora está chegando. Eu vou ter que partir, Zé Arigó. O que é, Zé? Você vai viver muito ainda, Zé. Não, não, não. Não, não, não. E aí eu tive a notícia da morte de Zé Arigó. Ele me disse o dia que ia morrer. Segundo testemunhas, o espírito do Dr. Fritz teria explicado que a morte de Arigó encerraria as perseguições daqueles que o consideravam charlatão. 11 de janeiro de 1971. 11 e meia da manhã. Um amigo pede a Zé Arigó que o leve de carro até a cidade vizinha de Conselheiro, Lafayette. Sidney, filho de Arigó, sai com um amigo em outro carro. Ô Zé, tá tudo bem? Zé. Vamos com Deus. Meu pai, nesse dia, dispensou o sargento, pegava a mão da polícia, o sargento Clarindo, e dirigiu pra ele. Pegou o carro do sargento, tá aí, não era o carro do meu pai. E meu pai foi dirigindo o carro. Só que eu já estava na frente. Eu fiz queijo. Ô, eu creio que estão carregando que é uma carroça, rapaz. Aquele link é bom. Carroça. Muito agradecido pela sua ajuda, viu, meu amigo? Muito obrigado. Obrigado. Escutei um barulho estranho. Eu pensei que fosse um trovão. Quando eu cheguei, a porta do carro se abriu e ele caiu pra fora. E já estava morto. Pai, 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 fala comigo, pai. Meu Deus, alguém me ajuda. Meu Deus, alguém me ajuda aqui. Pai, fala comigo, pai. Fala comigo. O médium, Zé Arigô, morre aos 49 anos. Meu Deus, meu amor de Deus. Alguém me ajuda aqui. Pai, fala comigo, pai, por favor. Aí nós estamos tratando o crucifixo. Não tinha crucifixo no bolso dele. Crucifixo tinha desaparecido. Ele nunca andou sem o crucifixo. As igrejas de Congonhas se negam a velar o corpo de Zé Arigô. Quando o papai morreu, a primeira coisa que Dom Oscar mandou fazer era fechar todas as portas das igrejas para que o corpo do papai não pudesse passar na igreja para receber a última bênção de um padre na igreja católica. Meu pai foi julgado, condenado pela igreja católica, apostólica romana. A minha casa era muito grande, sabe? Tinha uma sala muito grande, então olha lá que ele foi de lado. E nesse dia vieram quatro pássaros de fora para celebrar a missa para ele, lá dentro de casa. Pai, nosso que está... Então a questão do Arigô, eu acho que houve exatamente nessa. Uma falta de sensibilidade, talvez na época, né? Daqueles que representavam a igreja diante da situação. Porque os espíritas têm trabalhos maravilhosos. Nós sabemos quanto a questão, inclusive, de viver a caridade. E quando faz o bem, faz o bem. Não importa de onde vem, né? Segundo a família, Zé Arigó morreu como tinha previsto, antes de completar 50 anos. Milhares de pessoas, entre políticos, artistas, jornalistas e gente do povo, acompanharam o enterro de José Pedro de Freitas, o Zé Arigó. A morte do médium causou comoção em todo o país. Para mim, o único fenômeno que tinha era aquele que a denúncia narrou. O exercício ilegal da medicina. E defendo hoje ainda, e sempre, de que ele não era um curandeiro, tal como a nossa lei prevê. Porque não criava a situação de perigo para a saúde pública. O que é que meu pai fez de mal na vida? Para ser julgado com tanto rigor nesse jeito. De fazer bem para as pessoas. De ajudar as pessoas. Meu pai era um homem simples. Muito simples. Um homem que lutou por aquilo que ele acreditava. E ele nos ensinou isso. Que, na verdade, não importa de onde ela venha. Porque ela surge naturalmente. Não importa se as pessoas não acreditam. É um direito de qualquer mundo lidar.